Oi meus amores, tudo bem gente? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês Gente, agora são 8h30 da manhã Hoje é quinta-feira e eu vou gravar pra vocês um pouquinho dessa rotina hoje, tá bom? Então gente, hoje eu vou dar uma lavada no meu cabelo Comprei um kit de shampoo, condicionador, finalizador e máscara de hidratação Eu vou mostrar pra vocês, então eu vou testar hoje porque eu estou precisando Gente, não lavei meu cabelo essa semana, então hoje eu vou lavar, vou fazer uma hidratação E é isso gente, então eu espero que vocês gostem de acompanhar nosso dia hoje Já deixa o like, se inscreva no canal, me siga no meu Instagram, tá bom? E no Facebook eu sempre deixo o link abaixo também Então gente, vamos iniciar esse vídeo Eu tô falando desse jeito porque gente, eu tô com uma cólica danada Todos aqueles dias, então ignorem minha cara hoje Eu tô tomando remédio também desde ontem Então eu tô um pouquinho chatinha hoje Mas eu vou tentar me animar daqui a pouco, tá bom? É isso gente, eu vou mostrar pra vocês agora o kitzinho que eu comprei Bom gente, esse aqui foi o kit que eu comprei Ele vem com condicionador, shampoo e finalizador Finalizador, tamanho do shampoo e condicionador, bem grandão Gostei bastante E aqui tem a máscara de hidratação Então gente, eu vou testar pela primeira vez, eu não usei ainda Então depois eu falo pra vocês o que eu achei E o remédio que eu tô usando Contra cólica é esse aqui gente, ibupril Que ele ia ir pro freno Ó, levador, febre e cólica menstrual Ele me ajudou bastante ontem à noite Porque eu tava com muita dor Aí eu tomei, então Deu um alívio Aí eu tomei um agora de manhã também Pra eu não ficar mal E é isso gente Bom dia Amores de mamãe Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia meu neném Então gente, agora eu vou tomar um banho Vou dar uma lavada nesse cabelo Vou dar uma animada E hoje também eu pretendo dar uma limpada na sala Gente, passar cloro Porque o Nicolás vai brincar na sala hoje, no chão Depois eu falo pra vocês com o que ele vai brincar Uma novidade aí gente Então eu vou dar uma limpada na sala, passar cloro Deixar ela bem limpinha, organizada Porque gente, eu não organizei a sala esses dias A cozinha está organizada Antes de dormir ontem Eu dei uma organizada na cozinha Então ficou tudo limpinho Vou mostrar pra vocês aqui Porque quando tá sujo eu mostro Então eu vou mostrar também quando tá limpa, né? É verdade É? Pra mim Então é isso gente Vou mostrar pra vocês agora Deixei a cozinha ontem toda organizada Fogão limpo Pia limpa Sem louça Aquelas loucinhas lá foi da janta Então ó, tudo organizado Aqui também está organizadinho Ó que maravilha gente Só esse aqui que eu coloquei pra gravar pra vocês Mas a mesa também tá organizada E aqui também gente Ó, cantinho do café também Então a cozinha amaneceu Organizada, limpa E é muito bom gente Gente, agora eu vou tomar um banho Quando aparecer Eu vou aparecer com o cabelo lavado Então Bom gente Acabei de lavar o cabelo Então lavei o cabelo Passei o finalizador Dei uma hidratada Gente, depois eu faço um vídeo pra vocês Explicando como é que eu cuido do meu cabelo Como é que eu lavo Como é que eu hidrato Tá bom? Então se vocês quiserem que eu grave um vídeo pra vocês assim É só deixar nos comentários Tô gravando também um mini vídeo lá pro Instagram Então se você não me segue Já me segue lá pra você acompanhar Tá bom? E é isso gente É... Agora eu vou dar uma organizada na sala É... Dar uma varrida Passar um pano com cloro desinfetante O Nicola está dormindo agora Eu acho que vou esperar ele acordar Pra poder eu começar a fazer as coisas na sala Porque ele acordado Ele fica ali brincando Na cama E eu consigo fazer as coisas mais tranquilo Porque ele dormindo Aí vai fazer barulho Aí vai acordar ele antes da hora E quando ele acorda Porque alguém acordou Alguém fez barulho Gente, ele acorda mais chato Então eu prefiro que ele acorde Na hora que ele quiser mesmo Então é isso gente Vou esperar ele acordar E vou começar a organizar a sala Bom gente Apareci Meu cabelo já tá quase seco Agora que eu apareci pra vocês aqui Porque eu tava tirando foto Tava fazendo vídeo pro Instagram Enfim Gente Eu troquei de roupa também E eu vou começar a organizar a sala agora Mas antes eu vou dar uma frutinha pro Nicolas Arthur Fica com ele aí filho Vou dar uma fruta pro Nicolas Vou dar uma melancinha na chupetinha dele Pra ele não chorar Pra deixar eu limpar a sala tranquilo E é isso gente Assim que eu acabar de limpar Eu mostro pra vocês O que que eu comprei pra ele Eu tô muito feliz É isso Depois eu falo pra vocês Eu vou colocar aqui a melancinha Nas chupetinhas dele E vou dar pra ele Pra ele não chorar Vamos lá gente Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá a sala Tá uma zona Essas coisas aqui em cima Essa piscina aqui ele ganhou O que que eu tô querendo fazer gente Eu tô querendo comprar umas bolinhas E colocar ele pra brincar aqui Tipo uma piscina de bolinhas Porque eu tenho medo de colocar ele Com água aqui Dentro Então eu vou colocar bolinhas aqui dentro Então eu vou comprar E quando eu comprar eu mostro pra vocês Aqui tá uma zona Tem um monte de roupa espalhada Aqui minha mesa também está bagunçada Vou dar uma organizada O Nicolas está aqui Gente no carrinho Com a chupetinha virada ao contrário É assim filho Ó Tá chupando aqui a melancia E gente Eu vou começar a organizar aqui Não posso perder tempo E é isso gente Então Bora lá organizar essa bagunça aqui Eu vou começar tirando essas roupas aqui Porque é Tá precária a situação Então Vamos lá arrumar essa sala E vou dar uma limpada também No painel Então gente Simbora Bom gente Acabei de organizar a sala agora E gente Tô com muita raiva Eu consegui gravar tudo pra vocês Mostrando Organizando Barrendo o chão Limpando a mesa Organizando lá O sofá Enfim Gente O que aconteceu Eu mexi em alguma coisa E os vídeos apagaram Eu não consegui recuperar Porque quando eu gravo no celular Eu já salvo direto no meu cartão de memória Então não tem como recuperar Porque quando eu gravo no celular Quando eu apago Vai pra nuvem Então eu consigo recuperar o vídeo Mas dessa vez eu não consegui E eu fiquei com muita raiva Queria ter mostrado pra vocês Organizando Fazendo a organização Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Depois de organizado É o que importa O que importa é mostrar depois Que está limpinho Organizado E tem um cheiro de limpeza Tão gostoso aqui E vocês não tem noção Então agora eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou a sala Bom gente Vou mostrar aqui Como é que tá a sala organizada Primeiramente Eu varri o chão Limpei Passei bastante cloro Ainda tá molhado Que eu deixei o cloro aqui Pra agir bastante Passei desinfetante também Então tá tudo limpinho Limpei também o painel Ó gente Tirei o pó Deu uma organizada ali Na parte de baixo Deu uma organizada aqui Na minha mesa Que vocês viram Que tava uma bagunça Tá tudo organizadinho Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa aqui Gente Pera aí Já volto Bom gente Eu gosto de manter aqui Tudo arrumadinho Porque aqui É onde eu me organizo Pra gravar vídeo pra vocês Enfim Ó Aqui no mês de junho Vai ter vídeo Todos os dias Então já tô me organizando Aqui onde tá marcado Os vídeos que já estão gravados E aqui são os vídeos Que eu tenho ideia de vídeos Eu vou botando aqui E vou gravando pra vocês Então esse mês A gente vai ter Trinta vídeos aí Então Haja conteúdo Então comenta aqui Qual o vídeo que vocês querem ver O Nicolas tá gritando Ignore Qual o vídeo que vocês querem ver Aqui no canal Que eu vou gravar pra vocês Tá Então voltando aqui A organização Da mesa Os produtos que eu usei Aqui na sala Gente Foi esse desinfetante Aqui também no ano Que tem um cheiro Muito gostoso E eu usei Esse cloro Aqui da Uau Então eu sempre tô passando Cloro aqui na minha casa Então é essa duplinha Aqui que eu usei Ó o chão Continua limpo Aí botei o carrinho Do Nicolas ali No cantinho Porque eu sempre tô usando Carrinho pra passear Com ele aqui dentro de casa Mesmo Já que a gente pode ir na rua Então a gente passeia Dentro da sala E deu uma organizada Aqui também O Arthur já tá ali sentadinho Vendo televisão E aqui ficou organizado Gente Vocês lembram que eu falei Que ia mostrar uma coisa Que eu comprei pro Nicolas E eu sei Que tem muita gente Que pode comentar aqui Que não é adequado Pra crianças Que é proibido Enfim gente Cada mãe tem a sua opinião Cada mãe usa a sua experiência Com seus filhos Então gente Eu comprei Então gente Eu comprei um andador Pro Nicolas Eu comprei com uma amiga mesmo Ela tinha um bebê E ela tava vendendo O andador E tá bem conservado Tá bem novo mesmo Então eu comprei pro Nicolas Pra testar Não sei ainda Se ele vai gostar ou não Eu vou colocar ele aqui No andador Pra vocês verem Por isso que eu limpei a sala toda E higienizei tudo direitinho Pra poder ficar à vontade Aqui na sala Então agora Vou colocar ele aqui No andador Pra ver se ele vai ficar Gente Eu não sei Como é que vai ser O certo é colocar Criança Com sete meses Oito meses Se eu não me engano Se eu tiver errada Comenta aqui Mas eu vou colocar ele Só pra testar Gente Pra ele brincar um pouquinho Eu não vou deixar ele muito tempo Eu não vou deixar ele O dia todo Claro que não Então eu vou colocar ele aqui Pra testar Pra ver se ele vai gostar Então eu vou pegar ele aqui Vou colocar e já mostro pra vocês Gente Coloquei uma meia aqui nele Essa meia aqui Já tá bem velhinha Então eu vou deixar Pra ele surrar aqui No chão mesmo Ó gente O andador É esse aqui Ó que lindo Gente Eu achei muito fofo Ele toca umas musiquinhas Ó Ele toca umas musiquinhas Mas só que a pilha tá fraca Vou ter que trocar Achei ele muito lindo Ó gente O detalhe dele é muito coloridinho Essa parte também aqui É muito colorido E tá bem novinho Gente ó Nem parece que é usado Tá bem conservado Então agora eu vou colocar ele aqui Pra vermos Como é que vai ser né A reação dele Então Vamos lá Olha gente Coloquei ele aqui Ele já tá comendo os bichinhos Tudo Tudo que ele vai na boca Ó Nicolas A musiquinha filho Aqui A musiquinha Meu amor Ai gente A pilha tá fraca Que triste A gente vai comprar a pilha Pra colocar E ficou assim Gente Ó O pezinho dele Tá apoiado no chão Só que ele fica Pendurado Mas tá na Ai gente Como é que fala Tá no mais baixo possível Tá vendo O pezinho dele Tá bem no chão E ele tá assim Ai gente Ele tá aí comendo O negocinho todo Oi amor Você gostou filho Olha Anda meu amor Nicolás Oi filho Você gostou Você gostou Hã Ai gente Ele tá comendo A cabeça do pato Meu Deus Nicolás Isso é pra andar Pra você Andar pela casa Não é pra você Não é pra você Comer a boquinha Do pato A cabecinha Do pato Ó Vai pra lá Vem pra cá Gente Jamais Eu vou deixar ele Sozinho Nesse Andador Então sempre Então sempre Quando eu colocar ele Eu vou ficar Observando Deixar ele Sempre próximo A mim Não vou deixar ele Sozinho E é isso Gente Então eu vou deixar ele Aqui um pouquinho Pra ele brincar Pra ele interagir Pra ele saber Que ele pode Andar pela casa Então gente Eu não vou deixar ele O tempo todo O dia todo Aqui No andador Tô mais pra fazer Um teste com ele Porque ele fica só No colo O bebê enjoa Então a gente tem que Mostrar coisas Diferentes pra ele Então é isso Eu vou deixar ele Brincar aqui um pouquinho Brincar aqui um pouquinho Com ele Daqui a pouco Eu apareço aqui E falo mais com vocês E falo mais com vocês Tô aqui tentando Continuar o vlog Pra vocês Mas tá difícil Porque é um bebezinho Aqui me atacando Né bebê? Gente Agora tá Agora são Três horas da tarde E o dia Já está nublado Ó gente Já nublou Escureceu tudo Vai cair uma chuvinha Na verdade já choveu Mas eu acho que vai chover mais E o céu tá assim Bem escuro Anublou Já choveu também E é isso Gente Olha como é que eu tô toda descabelada Meu Deus Com essas crianças Aqui em cima de mim Gente Meu Deus Tô toda babada Ignore Então gente Eu vou finalizando esse vídeo Espero que vocês tenham gostado De ter acompanhado Um pouco do nosso dia hoje Não gravei muita coisa pra vocês Mas enfim Eu sempre gosto de compartilhar com vocês O meu dia Tá? Não esqueça de deixar o like Se inscrever aqui no canal Me siga no meu Instagram E no Facebook Tá? É isso aqui que estão passando aqui Mas eu sempre deixo o link Abaixo na descrição Tá bom gente? Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau